Boa tarde a todos. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida os senhores deputados e deputadas para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Lida e a... O Marquinhos. Aí quem vai fazer a... Convido o deputado Atila Nunes a fazer a leitura. Data da sessão anterior. Senhor presidente e deputado Marcelo Dino. Boa tarde. Senhor presidente genérico Marquinhos, a ata reflete com exatidão o corrido na quinta sessão ordinária que iniciada às duas da tarde, foi encerrada às quatro horas da tarde e vinte e dois minutos e trinta e sete segundos. Lida e aprovada a ata, passa seu expediente inicial. Convido o nobre deputado, decano dessa casa, a utilizar a tribuna por dez minutos. Falou. Senhor presidente, senhores deputados. O que me traz à tribuna hoje aqui são três assuntos diferentes, mas que têm uma certa conexão entre si. O primeiro assunto, e o deputado presidente sabe melhor do que eu, é o assassinato de um sargento, Jorge Damião Santana Carvalho, lotado na DGP, estava na porta de casa, e quatro homens em duas motocicletas o abordaram, e ele estava na porta de casa, ele, a filha e a mulher. E como era policial, ele reagiu e foi barbaramente assassinado. O sargento Jorge era uma pessoa muito querida dentro da polícia militar. E eu acabei recebendo, presidente, uma mensagem de um policial militar, que eu não tenho, ele me pediu que o seu nome fosse, não fosse divulgado, com preocupação, né, de, enfim. E ele diz o seguinte, é complicado mandar um áudio para o senhor agora, porque é mais do que apenas um áudio, é o desabafo de um amigo. Esse sargento que faleceu, o sargento Jorge, grande amigo, um cara excepcional, trabalhava muito bem, era uma excelente pessoa, um tratamento social exemplar, uma qualidade de comportamento inigualável. E hoje, ele se referindo a ontem, e na parte da tarde para a noite, reagiu a um assalto, chegando em casa com a esposa e a filha de oito anos, quatro sujeitos, em duas motos, o assaltaram, ele reagiu, conseguiu balear um dos criminosos na perna, mas a moto que estava atrás deu três tiros, uma pegou na cabeça dele, na parte da nuca, um socorreram, mas infelizmente ele faleceu. A esposa e a filha saíram ilesas. Quer dizer, ilesas, nós estamos falando de um trauma, ninguém sai ileso disso. Ileso, ileso é coisa nenhuma, sai traumatizado. E ele diz, esse amigo meu, que é da Polícia Militar, ele disse que ele já, ele vive isso, eventualmente, mas vários colegas, ele está perdendo um atrás do outro, já perdeu cinco amigos dentro da Polícia Militar, sempre ou reagindo a assaltos, ou seja, executados de uma forma brutal, porque eles são executados, simplesmente pelo fato de, quando são descobertos, que são policiais militares. e aí se procura um culpado. O que é o culpado? É o governo do Estado? É o governo federal? É a legislação? É o quê? Mas nesse ínterim, como ele diz, o sistema não nos leva a caminho algum. Eu não pretendo aqui fazer o papel que é destinado ao meu colega Marcelo Dino e a outros colegas que atuam na área de polícia. Não é a minha praia. Mas, uma coisa, eu sou testemunha como cidadão. Tudo, 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 teoricamente foi tentado. Mentira, não foi tentado. A polícia militar hoje deve ter uns 40 mil homens. É. 40 é pouco. Hoje a polícia do Rio de Janeiro precisaria do dobro. Precisaria de 80 mil homens. O dinheiro para isso não aparece. Ninguém quer investir nisso. E mesmo que esse dinheiro caísse do céu hoje nos cofres do Estado do Rio de Janeiro e ainda assim o governador tivesse a vontade política de aumentar em 40 mil homens, nós precisaríamos mais de mais de um ano para implantar, para levar para as ruas esses policiais militares. Mais de um ano. concurso público, recorre, a prova deu problemas, depois que eles são aprovados tem que treiná-los, demora muito. Então, na melhor das hipóteses, nós demoraríamos mais de um ano para ter, mesmo que tivesse hoje, a partir de hoje, aprovados dinheiro para contratar essa gente. eu acho, particularmente, como cidadão, não como político, que nós temos alguns gargalos que têm que ser vencidos e, curiosamente, não foram vencidos no governo anterior, que é a mudança da legislação. Não é possível. Não é possível que a maioridade penal continue sendo de 18 anos. Não é possível que continue havendo o regime da progressão da pena. Não é possível que no Brasil não exista a pena perpétua. Não é possível que esses criminosos que furtam celulares, pequenas coisas, vão para a delegacia e são soltos na mesma hora. Não é possível. O Estado, e aí a gente se fala com uma união, com o Congresso, Poder Judiciário, Ministério Público, Poder Executivo, ele tem que reagir à altura. Chegou uma limitação. Ontem, aqui na cidade, eu estava aqui no centro da cidade, alguém telefonou, eu fui atender o telefone, falei, daqui a pouco eu te ligo e guardei o telefone. Porque qualquer um dos senhores que atendam o telefone no meio da rua, aqui na 1º de Março, é bem capaz de alguém passar numa moto e te tomar o celular das mãos. E às vezes te tirar o celular da mão e ainda lhe dar um tiro. E já que nós estamos falando em Polícia Militar, O que que está havendo com a UERJ que não repassa o pagamento dos agentes civis do segurança presente? se o Estado está repassando o dinheiro para a UERJ, por que que a UERJ não está pagando os agentes civis da segurança presente? Eles estão trabalhando de graça. De graça. E sempre recebendo os salários com atraso. Pior. Todos sabem disso no governo estadual. Todos sabem que esses homens estão trabalhando com salários atrasados. E esses homens arriscam as suas vidas e são tratados com menosprezo. Inacreditável. São os caras que estão na rua nos defendendo. O segurança presente, eu não sei por eles serem civis e não militares, policiais militares, são tratados com desprezo, com uma ausência absoluta de atenção, de solidariedade, de cuidado. A palavra certa para isso é o desprezo com que é tratado o agente civil. A UERJ não paga. Se a UERJ não paga porque o governo do Estado não repassa, por que a UERJ então não denuncia isso? Agora, se o Estado repassou o dinheiro para a UERJ e a UERJ não paga, ué, por que não nós deputados questionarmos a UERJ e não precisa de CPI para isso não, um requerimento de informações, quais são as razões pelas quais a UERJ não está repassando o dinheiro pagamento dos vencimentos dos agentes civis da Polícia Militar. O que é isso? o outro assunto, senhor presidente, e é o último, não é? Que eu quero abordar, e sem entrar muito no mérito, haja vista que o Brasil está muito dividido, tem uma coisa na política que eu aprendi que é a seguinte, não há como ir contra os fatos. Fato é fato. Houve uma manifestação em São Paulo, no domingo, onde 700 mil pessoas ou mais lá estiveram, e não adianta ir contra os fatos. Uma multidão gigantesca foi para as ruas e o que me chamou a atenção foi que a muralha do medo, ela foi derrubada. A muralha do medo daquelas pessoas, o medo que as fizeram ficar recolhidas em casa a guardarem suas camisas verde e amarela. Mas o que é mais inacreditável disso tudo, e eu como jornalista, me chamou a atenção, chega um jornalista português, sem muita expressão, blogueiro. vários seguidores, é verdade, chega no Galeão, a Polícia Federal retém o sujeito, leva para dentro da sala da Polícia Federal e começa a fazer um interrogatório. Olha, nós lemos aqui nas suas redes sociais, lá em Portugal, que o senhor faz críticas às eleições no Brasil ao Supremo Tribunal Federal, a fulano, a cicrano, e começaram a fazer o interrogatório desse sujeito. E o português, que era absolutamente desconhecido, absolutamente desconhecido, ninguém sabia quem era Sérgio Tavares, praticamente. O Sérgio Tavares fica retido três horas no aeroporto de Galeão, não, lá de Guarulhos, eles não tinham o que fazer, ele se mobilizou, mandou logo as imagens para o mundo inteiro, para as redes sociais, olha, eu quero cobrir a manifestação e não posso, e liga, o advogado apareceu, o sujeito vai para a rua, chega na avenida como herói, como herói, um sujeito absolutamente desconhecido, ocupa lá um trio elétrico, faz um discurso, é ovacionado, quase carregado nos braços do povo, e aí, não satisfeitos, ontem, ele embarcou para São Paulo, mas, embarcou para Portugal, mas foi para o aeroporto preocupado, chega no aeroporto, retiveram novamente o passaporte dele, e não sabiam o que fazer com eles, o que que faz? Aí sai uma nota oficial da Polícia Federal dizendo o seguinte, que o jornalista teria sido interrogado porque ele veio a trabalho e não tinha visto de trabalho, ocorre que o Brasil é signatário, junto com todos os países europeus, de um acordo que jornalistas não precisam de visto de trabalho. Olha, inacreditável isso, quer dizer, olha que coisa, pega o sujeito desconhecido, o transforma num sujeito mega conhecido, o cara deve ter voltado para Portugal, ele ainda chegou a declarar, as minhas redes sociais explodiram de seguidores, ele deve ter mandado aquilo para todos os países, deve ser, agora virou um cara famosíssimo, o tal do Sérgio Tavares, que ninguém conhecia, e isso tudo graças ao governo federal. Inacreditável isso. Mas fatos são fatos. Eu tenho certeza absoluta, e acho que o Marcelo Dino vai concordar, o Valda Seasa, que o governo, ou melhor dizendo, o Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula, a Gleisi Hoffman, deve estar preparando também uma manifestação semelhante na Avenida Paulista. Acredito eu, né? Acredito eu, para mostrar que eles também colocam 750 mil pessoas nas ruas. É bem verdade que o estoque de mortadela vai ser esgotar em São Paulo. você não vai conseguir mortadela tão cedo. Mas 750 mil pessoas estarão lá também como demonstração de vigor do governo em relação às manifestações da oposição. Senhor presidente, é o que eu tinha, inclusive, eu peço perdão ao deputado Luiz Paulo de ter, e peço-lhe desculpas, de ter ocupado a tribuna antes de vossa excelência. E prometo que esse fato não se repetirá. Foi uma ousadia de minha parte, ousadia, aliás, que foi a palavra utilizada por uma jornalista ontem do Valor Econômico, numa coletiva com o presidente Lula, que ela amedrontada falou, me permita a ousadia da pergunta. eu não sei de onde estão saindo esses jornalistas dessas que faculdades são essas. Olha só a pergunta dela, me permita, presidente, a ousadia da minha pergunta, o que o senhor achou das manifestações? O Lula não respondeu, mas olha só o cuidado dela, me permita a ousadia. Isso não é jornalista, né? Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Atila Nunes, eu quero ressaltar aqui, até presidindo essa sessão, falar realmente da questão lamentável da morte, do meu colega, policial militar, primeiro sargento, subcoordenador da base de Laranjeiras, sargento Jorge, que trabalhava junto com primeiro sargento Júnior, que está aqui também. Então, eu quero externar aqui a minha solidariedade a toda a família, as condolências e dizer que no Rio de Janeiro, todo o Brasil tinha que ser assim, como São Paulo está fazendo. São Paulo sai a caça, é assim que tem que ser, sai a caça dos marginais e é assim que tem que se fazer, tem que dar uma resposta e o Rio de Janeiro tem que fazer a mesma coisa, pô, hoje está aqui até aprendendo esse expediente inicial e dá essa liberdade de poder falar isso aqui com mais tranquilidade, até dizendo aqui, que infelizmente tem que ser, conforme eu falei, lei de talião, é olho por olho, dente por dente e vagabundo só obedece de uma forma, eu vi a sua leitura aquele dia, perfeita, muito linda, mas vagabundo, eu posso falar porque eu sou policial, vagabundo só respeita dessa forma, óbvio que precisamos ressocializar muitas pessoas, mas eles na realidade não pensam muito nisso e são bravos, nós vimos aí agora um policial que reagiu também, deu sorte e às vezes o policial, deputado Atila, ele pensa dez vezes com medo, infelizmente, nós temos até um ditado, é melhor ser julgado por sete do que carregado por seis, mas eu já perdi os meus colegas de turma, vários, hoje até tive com um amigo lá, aqui no gabinete e ele relatando, eu falei, quantos nossos já morreram? Foram vários e a maioria, somente um, ou melhor, nenhum, melhor dizendo, morreu trabalhando, todos na folga, então nós precisamos mais do que nunca dar a resposta e hoje quem chora é mais uma família e como diz o nosso hino, mais um sol que nasce no céu do Brasil, mas isso não existe, na realidade nós temos que dar a resposta à altura e tem que fazer como São Paulo, o governador tem que pegar e mandar mesmo, irmão, vamos pegar, vamos caçar, existe, salvo se eu estiver enganado, um projeto aqui tramitando na casa para se criar uma delegacia especial somente para apurar esses fatos com agentes da área de segurança pública, então eu espero que venha logo essa questão. E o senhor falou também a questão do, do efetivo que se precisa, hoje nós estamos no Pacto Federativo, ou melhor, nós estamos no regime de recuperação fiscal e ao lado de vossa excelência tem esse decano que é o Luiz Paulo que fala muito bem sobre essa questão, hoje mesmo se o governador quisesse dobrar o efetivo não poderia porque só pode hoje através da vacância e aí nós temos esse caso da questão da vacância que é uma vergonha, não tem ninguém que saiba falar melhor do que o nosso deputado Luiz Paulo, que é uma vergonha. E a questão da UERJ, até passar para a vossa excelência aqui, eu liguei para o secretário Ross, já é a terceira vez que nós estamos brigando e lutando por essa questão de regularizar o salário dos Segoves e nós conseguimos através, ligamos para ele, Marcelo, quinta-feira vai estar um salário já ali no, 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 na conta deles, mas, e além disso, precisamos regularizar a questão do contrato deles, isso é muito importante e eu estou à disposição de todos os Segoves para que possamos realmente fazer valer o direito desses homens como muito bem colocado precisa-se fazer a diferença. E o senhor falou também a questão lá de São Paulo naquele ato lindo e maravilhoso, deputado, eu estive lá e foi mais de um milhão de pessoas ali e o senhor falou com grande propriedade de forma gratuita infelizmente você vê a covardia que fazem normalmente com o Rio de Janeiro eu vi diversas pessoas reclamando da questão da nova Dutra que no sábado fez questão de fechar a descida da Serra das Araras dificultando a vida das pessoas mas não deu certo não, deputado. Foi um sucesso e a próxima vez eu estarei lá porque eu tenho lado e tenho posição e parabéns ao blogueiro ao repórter que é o Sérgio Tavares aquele português que veio realmente mostrar o que vem acontecendo dentro do nosso país como próximo orador nosso decano segundo decano rapaz são tantos decanos os primeiros que Jesus eu não sei nem quem é o mais o cara mais antigo eu acho lá né mas o nosso decano Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos senhor presidente senhoras e senhores deputados e deputadas presentes senhor presidente primeiro quero registrar que as sessões que vão ser realizadas aqui no dia de hoje e de amanhã no meu entendimento são sessões da excepcionalidade por que senhor presidente nós temos as reuniões das comissões permanentes lá no Banerjão para o expediente inicial iniciar aqui as 14 horas é praticamente impossível que as sessões lá obrigatoriamente tem que terminar as 15 mas quando termina as 14 é tempo da gente descer lá para o plenário para cá o tempo de deslocamento pelo menos é mais ou menos 10 minutos além do mais acho eu que esse é um palácio histórico e aqui é o local da gente fazer sessão para comemorar as grandes efemérides e não no dia a dia primeiro fica aqui a minha opinião sobre esse evento que eu estou entendendo que é excepcional segundo senhor presidente fizemos na comissão de orçamento hoje deputada Célia Jordão estava presente a audiência pública presidida pelo deputado André Correia sobre o fim do exercício financeiro de 2023 isto é sobre as receitas realizadas e sobre as despesas executadas e algumas coisas senhor presidente ficaram mais uma vez muito claras de um a lei complementar 192 e principalmente a 194 de 2022 foram leis complementares promulgadas pelo congresso nacional e sancionadas pelo presidente da época Bolsonaro colocaram um garrote vil no pescoço dos estados estado do Rio de Janeiro naquela oportunidade entre julho de 22 e junho de 23 período de 12 meses perdeu de receita de CMS em energia telecomunicações e combustíveis algo como 8,5 bilhões de reais 8,5 bilhões de reais que faz falta e fez muita no orçamento de 23 e compromete de 24 25 26 e assim sucessivamente iniciamos o ano de 2026 iniciamos de uma forma muito pesarosa esse ano de 24 por que? porque o orçamento está prevendo um rombo de 8 bilhões e meio isto é as despesas são maiores que as receitas em 8 bilhões e meio a demanda justa e correta do funcionarismo público é incessante vossa excelência mesmo falava em regime de recuperação fiscal cláusula 8 da lei complementar que não permite a expansão dos concursos públicos mas pior ainda senhor presidente o poder executivo sequer pagou a recomposição salarial segunda e terceira as parcelas lá daquela recomposição salarial de setembro de 17 a 31 de dezembro de 2021 sequer pagou as reposições salariais e o caixa mostra que não tem dinheiro para fazê-lo hoje tivemos audiência pública também da comissão de servidores públicos também presidida pela deputada Marta Rocha e a demanda para o concurso público justa e correta é imensa quer seja da CEAP quer seja do Corbombeiro quer seja da Polícia Civil quer seja da Polícia Militar quer seja da Secretaria de Saúde quer seja do Teatro Municipal demandas não faltam e até mesmo do nosso Rio Previdência cada concurso público implica em aumento de despesa e para enfrentar esses aumentos de despesa tem que haver aumento de receita e nós estamos com um problema seríssimo que se não resolvido nos próximos 90 dias vai levar o Estado ao novo colapso que é o serviço de pagamento da dívida com a União nós estamos pagando de dívida com a União o IPCA mais 4% de juros real isso dá mais de 8% ao ano isso está fazendo o Estado quebrar a gente paga de juros mais do que o dobro do principal nem no banco hoje no cartão de crédito isso acontece mais houve uma portaria do Conselho Monetário Nacional que determinou que a dívida do cartão de crédito seja renegociada e se pague no máximo 100% da dívida aqui se paga 200% da dívida ora então nesse novo regime é fundamental que não haja mais a cobrança de juros a dívida tem que ser corrigida única e exclusivamente pelo IPCA porque senão o colapso vai bater a nossa porta e não só na nossa porta de Minas Gerais do Rio Grande do Sul de Goiás que são os quatro estados da federação que estão em regime de recuperação fiscal então senhor presidente na comissão de esforçamento discutimos essas questões de forma muito profunda porque há uma certa confusão em relação às atribuições de cada poder ao poder legislativo cabe principalmente a fiscalização de decisão quem administra o caixa do tesouro é o poder executivo e quem legisla sobre pessoal consoante a construção federal é também o poder executivo então nós não temos capacidade de decidir de forma de iniciativa nossa somente que abra um concurso XYZ que faça o pagamento atrasado da reposição salarial isto é um dever do executivo que a gente cobra incessantemente mas sempre com o olho nas receitas e despesas e o momento é muito duro e o momento é muito difícil então queria chamar atenção as companheiras e companheiras do parlamento para se dedicarem fortemente a essa questão porque volto a dizer estamos a beira do abismo basta um leve sopro para voltarmos a períodos tão ruins que vivemos em 2015 e 2016 quando esta casa legislativa aqui senhor presidente e aqui este plenário vivíamos cercado o contingente da polícia militar visto o volume de manifestações que ocorriam no entorno e muitas vezes essas manifestações eram reprimidas como se diz em linguagem popular com tiro porrada e bomba e esses tempos difíceis podem vir a ocorrer novamente daí a gente tem sido quase monocrático nesse tema e a gente insiste que ele é fundamental porque sem receita pública não tem política pública e sem as receitas crescerem as políticas públicas entram em colapso vou terminar senhora presidente porque a deputada Célia Jordão também quer fazer uso da palavra muito obrigado alô senhores deputados eu gostaria em respeito a todos nossos policiais nós temos aqui alguns deputados são policiais Carlos Augusto Delarolle BNH eu também sou policial militar Célia deputada Célia só gostaria de pedir um minuto de silêncio pela morte do nosso companheiro nosso amigo sargento Jorge um minuto de silêncio por favor Obrigado Obrigado. Agora a próxima oradora, a deputada Célia Jordão. Boa tarde, deputado Marcelo Dino, que ora preside esse expediente inicial. Uma boa tarde aos nossos queridos colegas, deputados e deputadas, servidores desta casa, aqueles que nos acompanham pela TV Alerj, redes sociais. Hoje eu venho falar a respeito de uma data que para nós mulheres é tão marcante e especial. No último sábado, dia 24 de fevereiro, foi a data comemorativa dos 92 anos de conquista feminina pelo seu direito ao voto. E quem foi a primeira eleitora no Brasil? A professora Celina Guimarães foi a primeira eleitora do Brasil e se alistou aos 29 anos de idade, após a entrada em vigor da Lei Estadual 660, de 25 de outubro de 1927, que tornava o Rio Grande do Norte o primeiro Estado a estabelecer a não distinção de sexo para o exercício do voto. Em 25 de novembro daquele ano, Celina Guimarães fez uma petição requerendo sua inclusão na lista de eleitores do Estado. Ao receber do juiz um parecer favorável, apelou ao presidente do Senado Federal para que todas as mulheres tivessem o mesmo direito. A inscrição eleitoral de Celina repercutiu mundialmente, por se tratar não só da primeira eleitora do Brasil, como também da América Latina. Uma mulher notável, que ainda tão jovem, não pensou apenas em si, mas buscou, com seu exemplo, contribuir para a conquista de um direito de todas nós. No entanto, os dados estatísticos nos revelam que ainda estamos muito aquém do ideal no que diz respeito à participação da mulher na política. Segundo dados extraídos do portal TSE Mulher, ano referência 2022, 52% do eleitorado é formado por mulheres. Nas eleições gerais desse mesmo ano, 33% das candidaturas eram femininas, mas apenas 15% delas foram eleitas. Em 2022, tivemos 29.262 candidaturas femininas, sendo que apenas 9.891 mulheres foram efetivamente candidatas, 34% do total de candidaturas. Tivemos 5.603 candidaturas para deputadas estaduais, 3.718 para deputadas federais e 212 para deputadas distritais. Olhando para o nosso estado do Rio de Janeiro, os índices revelam 2.785 candidaturas femininas, sendo que desse número, apenas 890 mulheres disputaram efetivamente para os cargos de deputadas estaduais e federais. E apenas 121 delas foram eleitas. É um número ainda muito acanhado para um estado tão relevante quanto o nosso. O índice de participação da mulher na política piora quando olhamos para as eleições municipais. E nós estamos no ano de eleições municipais. Dos 5.568 municípios, o número sem candidaturas femininas chega a 3.515 municípios. 63% dos municípios brasileiros não possuem sequer candidaturas femininas aos cargos eletivos municipais. No ranking geral medido em 186 países, a média de mulheres parlamentares é de 25,7%. Nesse mesmo ranking de mulheres parlamentares, o Brasil ocupa o 135º lugar, ou seja, apenas 17,5% de mulheres estão nos parlamentos brasileiros. Quando passamos a observar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODSs, em especial o ODS 5, que fala sobre igualdade de gênero, percebemos nas metas estabelecidas que ainda temos muito trabalho a fazer. A meta 5.5 diz o seguinte. As Nações Unidas, cabe garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública. Cabe ao Brasil garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na esfera pública, em suas dimensões política e econômica, considerando as interseções com raça, etnia, idade, deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, territorialidade, cultura, religião e nacionalidade, em especial para as mulheres do campo, da floresta, das águas e das periferias urbanas. Esses indicadores que são levados em consideração para a aferição desses compromissos vêm medidos a partir da proporção de assentos ocupados por mulheres em parlamentos nacionais e governos locais, assim como a proporção de mulheres em posições gerenciais. Esses são indicadores que nos darão, portanto, um norte ao nosso dever de casa. Pelos números que estão registrados no portal do TSE Mulher, temos a certeza de que muito nos falta, em especial a consciência da necessidade da real garantia legal da nossa participação política. Conquistamos há 92 anos o direito ao voto, mas o nosso lugar na política ainda é palco de muitas batalhas e ainda há quem combata a questão da cota tão necessária de participação das mulheres na disputa aos cargos políticos. Finalizo aqui, tomando emprestado, a frase colocada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Uma sociedade realmente democrática inclui a participação das mulheres em todas as áreas, inclusive na política. Portanto, queria dizer a todas as mulheres que a nossa luta continua, nós não podemos esmorecer, o nosso espaço tem que ser garantido e a nossa voz não pode ser calada. Uma boa tarde a todos e a todas vocês. Eu quero ressaltar aqui, deputada, uma questão, né, que essa é a semana das doenças raras. Iniciando dia 25, que vai até o dia 2, 25 de fevereiro, até 2 de março, e até uma data que nós vamos ter dia 29, uma sessão aqui, que vai ser às 10 horas da manhã, falando exatamente e discutindo sobre a questão das doenças raras. E eu tenho um filho que tem uma doença raríssima, eu sei o que é isso, às vezes diagnosticar é muito difícil, é muito complicado. e o deputado Munir está à frente dessa comissão, também estou junto com ele, e eu quero parabenizar todas as pessoas que estão envolvidas nesse tema tão importante e tão complexo. E dia 29, até que só de 4, 4 anos tem isso, o galhaço, é o dia D, que se chama até o dia raro. Então eu quero dizer que, convidar a todos para estarem aqui, na quinta-feira, às 10 horas da manhã. Não havendo mais orador escrito, o presidente suspende a sessão, aguardando o expediente. A ordem do dia, melhor dizendo.